E o estudo da vacina Covaxin, produzida na Índia, em Campinas, deve contar com a participação de mil voluntários, de acordo com o Instituto de Pesquisa Clínica de Campinas. A fase 3 de ensaios clínicos já está prevista para ser feita em julho agora, pois ainda depende da entrega de insumos ao país. No total, 7 mil moradores de Campinas se inscreveram para participar da pesquisa científica, que deve recrutar no total 4,5 mil voluntários em todo o Brasil. De acordo com o diretor de pesquisa, o estudo é feito em parceria com o Hospital Albert Einstein, na capital, que será responsável pela importação da vacina. Esses testes, inclusive, deveriam ter sido iniciados em maio, mas os imunizantes contra a Covid-19 não foram ainda enviados pelo laboratório indiano Barabiotec. O ensaio clínico foi liberado pela Anvisa no dia 13 de maio.